De novo no mesmo bar, na mesma cadeira Na mesma mesa, pensando em você Já sei que não vai voltar, traz outra saideira Dessa maneira eu consigo esquecer Do seu jeito eu sou de fazer amor Do seu corpo queimando embaixo do meu coletor De todas as suas brigas, suas confusões Você querendo ser o centro das minhas atenções Eu vou beber pra não chorar Na mesma mesa, dezenove, eu vejo a vida passar E nada vai mudar, se você não voltar Na mesa, dezenove, eu vejo a vida passar De novo no mesmo bar, na mesma cadeira Na mesma mesa, pensando em você Já sei que não vai voltar, traz outra saideira Dessa maneira eu consigo esquecer Do seu jeito eu sou de fazer amor Do seu corpo queimando embaixo do meu coletor De todas as suas brigas, suas confusões Você querendo ser o centro das minhas atenções Você querendo ser o centro das minhas atenções Você querendo ser o centro das minhas atenções Se você não voltar Na mesa de 19 eu vejo a vida passar Na mesa de 19 eu vejo a vida passar Fala comigo, bebê! Bom demais, bom demais! Bom demais, bom demais!